Tocava o sino para mais uma procissão em Minas. A fé em Cristo me trouxe da África até aqui. Cidade tão amada por Minas Gerais. Não apenas nessa rebelião, como o vulcão clandestino de toda parte do mundo. Aqui em Minas o herói que morreu foi tiradentes pela nossa liberdade. Sua grande herança foi ter o filho Santos Dumont. Eu, Dumont, vou dar asas ao impossível o sonho humano de voar. Vou criar o 14 Bias. Cidade bonita somente em Minas. Onde tudo é preciso. Onde até os ateus rezam. Porque é Minas.